Isso, me deu você cuidar do que eu paguei Não sei dizer se é isso que eu perdo Mas sei que foi você quem mais amei Eu quis sonhar pra ter a vida cor de rosa Pensava ter um mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão miseriosa Porque o teu amor me lavava no meu coração Eu quis sonhar pra ter a vida cor de rosa Pensava ter um mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão miseriosa Porque o teu amor me lavava no meu coração Porque o teu amor me lavava no meu coração